Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aí na nossa última aula de ortopedia. Ai, prof, graças a Deus, né? Aí, vocês já estão mais pertinho do corém de vocês, ainda bem. Sejam bem-vindos à profissão. Quem ainda não está, quem está esperando o primeiro sol técnico, né? Tem uns de vocês que já estão trabalhando como auxiliar, tem alguns que vão esperar pegar o corém de técnico. Sejam bem-vindos à profissão. Espero que vocês tenham paixão pelo que vocês fazem, né? Então, vamos lá? Nossa última aula de ortopedia. Vamos falar agora, nós falamos do tipo de imobilização, falamos como que é feita a imobilização, né? E a movimentação em bloco. Agora, nós vamos falar quais são os dispositivos, né? Então, temos a prancha, tábua ou a maca rígida, né? Com as faixas, tiras e cintos, tá bom? Que são apertados ali para o paciente não cair da prancha, óbvio, né? Nós temos ali o colar cervical, que todos vocês sabem quem é, qual que é. Existem colares cervicals mais simples, né? E mais complexos como esse, que prende mesmo a cabeça do paciente, não deixando ele levar a cabeça mesmo. Nós temos imobilizações laterais da cabeça, que a gente chama isso de bloco, que coloca ao redor da cabeça. Ah, prof, mas então, em vez de colocar o colar, coloca esse imobilizador lateral da cabeça? Sim, tá? Nós temos o Kendrick Striction, não sei falar, o KED, tá? O KED que pega desde a cervical até todo o tórax, tá? Não é muito utilizado aqui no Brasil, mas... É porque aqui é mais a prancha e o colar cervical, tá bom? Não, mas existe esse KED. Em todos esses casos, o paciente deverá ser tratado como politraumatizado, ou seja, como um paciente grave, até que se faça o diagnóstico real. Ele deve, portanto, ser avaliado imediatamente pelo médico, cabendo à enfermagem, monitorar todos os sinais vitais e informar alterações que possam ocorrer durante o atendimento, bem como realizar de forma precisa e rápida todos os procedimentos. Então, cabe a nós, da enfermagem, estar de olho no paciente se há alguma alteração, tá bom? Gente, obrigado pela companhia de vocês, tá? Eu desejo toda a sorte do mundo na profissão que vocês escolheram, tá bom? A gente se encontra por aí. Um beijo, tchau, boa sorte!